Vamos julgar o desempenho de vocês contra o nosso melhor Blader, e então decidiremos quem vai nos representar. As chances são poucas, mas pode rolar. É impressão minha ou ele tá começando a ganhar velocidade? O Fafner absorve a energia do oponente. Mano, no episódio de hoje teremos a nostálgica batalha do Frida La Roya contra o Valt Aoi, onde o coitado do Valt é completamente humilhado. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio agora. Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame, que são Bs réplicas dos originais. E nos comentários fixados estou deixando links de Beyblade X da Flame, a Arena de Beyblade X da Flame e links de Beyblades Burst da primeira a última temporada. Tem basicamente todos os Beyblades ali. E ainda vou deixar um cupom, que você comprando um valor acima de 40 reais, você ganha 10 reais de desconto. Mas só vale até o final desse mês. Mano, não perca tempo e garanta o seu Beyblade. Mas mano, tudo começa com o Valt explicando como tudo tá funcionando, onde ele mostra o dormitório, fala que eles podem batalhar a hora que quiserem e explica que ele e o chefão estão no time B do BC Sol, enquanto o Kit tá no time dos juniores. Esse é o nosso quarto. É bem legal, né? Se a gente mandar bem aqui, talvez a gente tenha uma chance de subir de nível. Acho que amigos que treinam juntos também dividem o quarto. Porém, mais tarde, o despertador toca, onde o Kit acorda, mas vemos o chefão em um sono profundo e o Valt pior ainda. Onde o Kit fala que não entende como eles conseguem dormir com esse barulho todo e calmamente se aproxima deles. Galera! Já acordou! Bom dia, Kit. Já acordou? Ah, não podia apertar o botão de soneca? Kit manda real falando que não é o despertador deles e fala que o café já tá pronto, onde é cortado pro Valt falando que o cheiro tá bom e a Ange se apresenta e agradece. Mas do nada, o inesperado acontece. Kit, vai engolir uma mosca abrindo esse bocão. Foi mal, eu devo ter esquecido. Quantas vezes eu vou ter que te falar? Cubra a boca quando for bocejar. Então do nada, a Cris aparece e fala que o Sunbat United os desafiaram para um amistoso. Valt pergunta o que é esse Sunbat. E essa garota explica falando que eles são o time que tão com tudo, já que tão contratando vários talentos. Então a Cris fala que mesmo sendo em cima da hora, eles aceitaram, pois essa é uma boa oportunidade. Então o Valt e o chefão escolhem pagar esse mico de lei. Aqui, conta comigo! Eles não são páreos pra nós dois! Brad pede por favor para não interromperem a líder do time, deixando o chefão e o Valt com essa cara de coitados. Brad explica que a batalha será daqui a 10 dias e que hoje eles farão eliminatórias para selecionar os Bladers. Valt fica decepcionado por ter que fazer mais um teste. E Brad fala que até quem é do time B poderá participar, contanto que mostra o que sabe fazer contra o Free de la Roja. De todas as pessoas, por que tinha que ser ele? Ninguém é invencível, temos chance. Qual é? Vamos julgar o desempenho de vocês contra o nosso melhor Blader e então decidiremos quem vai nos representar. As chances são poucas, mas pode rolar. Brad deixa claro que aqueles que superarem as suas expectativas podem até serem promovidos para o time de cima. Valt fala que tá dentro e fala pro chefão que essa é a chance deles. Onde já é cortado pro Valt procurando o Free feito um maluco. Onde esse maluco fala que o Free só tá sendo o Free já que as regras não se aplicam a ele. Chefão pergunta do que ele tá falando e o que te fala é que o Free se atrasa em praticamente tudo. Onde esse maluco pergunta se pode ficar no lugar do Free, mas a Cris deixa claro que vão esperar. Deixando esse maluco na tristeza profunda. Não saiam daqui, eu vou achar ele. Você tá aí. Essa garota fala que o Free tá mais adiantado do que o normal, o que deixa o chefão sem acreditar. A Cris fala que ele tá atrasado de novo, mas ele fala que foram só 3 minutos. Mas o Brad fala que pra ser exato são 7 minutos. E o Free pergunta quem ele vai enfrentar primeiro. Do nada o Valt fala que o Free era pra tá se divertindo e que não era pra ele ser tão chato. Pois Beyblade é sempre divertido ganhando ou perdendo. Mas então o Brad anuncia o Valt como o primeiro a ser testado. Onde esse cara fala que tá com pena desse garoto por ser jogado nas covas dos leões. E esse outro fala que o Valt vai ter um choque de realidade. Sem recuar. Uau. Esse é o seu Bey? É. O nome dele é Drain Fafn. Valt coloca seu Bey no lançador. Porém o Free apenas fica esperando com o seu Bey na mão. Chefão fica sem entender nada. E Geral fica observando já sabendo o que vai rolar. Valt pergunta o que o Free tá fazendo. E o Free fala que tá fazendo o mesmo que o Valt e que isso é óbvio. Onde o Valt pergunta onde tá o lançador do Free. Eu vou lançar com a minha mão. O quê? Vamos ser sinceros. Se eu usasse meu lançador a batalha não duraria muito. Depois dessa humilhação total. O Free ainda pergunta se o Valt vai ficar parado o dia todo. E ainda pergunta se não era o Valt que queria uma batalha. Então o Valt pergunta qual é o problema do Free. Mas o Free continua a humilhação falando que Valt tem razão. E que isso tá divertido sendo irônico obviamente. Irritando ainda mais o Valt. Mas o juiz autoriza e a contagem começa. Sentido anti-horário? Com certeza. Bem observado. Mas ele tá quase caindo. É, eu sei. Chefão fala que isso era óbvio. Pois lançamento manual nunca dá certo. Porém o que te fala pro Chefão apenas olhar. Onde vemos o Fafnir quase parando de girar. E o Valtriek com força total. Então o Valt realiza o primeiro ataque. E fica confuso do Fafnir ainda tá girando. Que loucura. Tá chegando a parte divertida. É impressão minha ou ele tá começando a ganhar velocidade? Então o que te explica que o Fafnir consegue roubar energias de base que giram para a direita. E quanto mais ataques ele recebe, mais rápido ele gira. E ainda lembra pro Chefão que o Fafnir é um bem de resistência. O que deixa o coitado do Valt totalmente chocado. Parece que o jogo virou, não é? E mano, a continuação desse episódio vai sair nos próximos vídeos aqui do canal. Então pra não perder, já se inscreve aqui. E mano, caso queira assistir ao vídeo onde o Shukurenai reage a um vídeo de um cara que simplesmente congelou seu Beyblade. E usou ele para batalhar, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde o Shukurenai reage a Beyblade no Brasil. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Fafnir. Simples assim, três de vocês se comentarem a palavra Fafnir vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Fafnir e boa sorte.